O que é o Rodrigo Falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay Rapaziada, mais um vídeo surpresa para vocês nesta quarta-feira aqui no canal Pessoal, olha o conjuntão aí Trazendo aqui para vocês, galera, mais um mod diferenciado Olha que top, olha esses LEDs em volta Apertando a letra O, galera, acende o foguinho Rodas Speed Granel Randon aqui, olha que animal, mano E aí, pessoal, para arrastar, não podia ser outro Modizão aqui do Antônio Figueroa, galera Olha aí Scania 113 Cabine avançada com motor intercooler Olha que top, rapaziada, deixa eu mostrar para vocês o interior aqui Olha que da hora Esse mod aqui, galera, é gringo É o mod do Antônio Figueroa Mod muito bem modelado O símbolo da Saab Scania no volante Detalhe do painel, toda a iluminação Esse caminhão aqui, pessoal, tem uma série de opcionais Para vocês configurarem o truck da maneira que mais agradar vocês Vou aproveitar aqui esta exibição Para configurar aqui o banco do jeito que eu gosto Pronto Está bonito, está bacana Olha, galera, apertando a letra O Acende e apaga a cabine Show de bola, né? Fala aí Então, galera Esses mods maravilhosos aqui Estarão na descrição Para que vocês possam baixá-los Galera, estamos no mapa EAA 4.5 Vamos sair aqui da cidade de Dourados O destino final dessa viagem aqui, pessoal É na Europa Mais precisamente Vamos ver aqui na Polônia Na cidade de Debrecen Polônia não, galera Na verdade, aqui é Hungria, né? Porque está próximo da capital aqui, ó Budapeste Mas a gente vai fazer um trecho dessa viagem aí para vocês A viagem tem 6.073 km, galera É mole ou o que é mais? Pau na máquina Eita nóis, hein? Sentiram o drama, né? Carga de 45 toneladas de troncos, pessoal Nessa granel aqui Vamos ver se a Scania dá conta Horário do jogo, pessoal Sabadão, 6 e 9 da manhã Partiu Moleque Olha esse conjunto, moleque Olha Olha essa granel, cara Olha essa granelada Olha essa granelada Fala aí, molecada Tá ou não tá qualificado Esse conjunto? Olha essa Fer Fala 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha que coisa linda, pessoal. Essa imagem, ó. Olha que lindo. Essa merece um print. Cabanão, mundo velho. Vamos embora. Mano, que conjunto é esse, mano? Ó, dá uma olhada nisso aqui, cara. Você é louco. Vamos lá. Radarzão, né, molecada? Então a gente tem que conferir aí se tá dentro do limite de velocidade. Olha só isso aqui, pessoal. Olha que paisagem, ó. É, rapaziada. Isso aí é mapa EAA. Ó, galera, esqueci desse detalhe aqui, ó, de mostrar pra vocês que quando a gente dá partida no caminhão, ó, o relógio e a temperatura ambiente funciona em tempo real e o rádio também acende lá o PX, ó. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um conjunto qualificado para a rapaziada. Como sempre, como não pode deixar de ser, aquele salve para todos os inscritos e todos os seguidores do canal Rodrigo Araújo Gameplay nas redes sociais. BR-163, galera, aí, ó. Entrando aqui a direita, a gente vai para Rondonópolis e seguindo em frente, vamos em direção a Campo Grande. Olha lá, Rondonópolis, Corumbai e Três Lagoas. Vamos que vamos. Rondonópolis e Três Lagoas. 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 Aí galerinha. Encostamos aí o nosso Scania 113 com a nossa Granel nove eixos. Sensacional galera. Conjunto muito bonito, muito bem feito. Mods free Os links estarão todos na descrição Para que vocês possam fazer o download Ok? E se vocês gostarem do vídeo Deixa aquele like para dar aquela fortalecida Aí no nosso canal Compartilhe o vídeo Certo? Siga nossas redes sociais E siga também os nossos Canais parceiros aí na descrição Beleza galera? Então encerrando esse vídeo Aqui com a galera enchendo o saco Aqui atrás buzinando Até amanhã com mais vídeos Aqui no canal rapaziada É nóis! Fui!